Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um review no canal pra vocês Mais peças aqui da Planeta de Agostini, que são fascículos que você pode comprar nas bancas de todo o Brasil Aqui são peças do Naruto, pra alegria de um monte de gente inscrito no canal Ó, eu tenho o Naruto, a Sakura, Sasuke e Kakashi, tá? São as quatro primeiras edições desses fascículos Em alguns estados esses fascículos já foram vendidos como teste um pouco antes, tá? Mas agora tá pra geral Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês antes de abrir aqui Pelo menos um pouquinho dos fascículos Isso aqui é muito legal gente, porque é um pôster gigantesco E atrás do pôster tem informações sobre o anime, tá? Que é no caso baseada no Naruto Shippuden, tá? Ó, aqui imagens das peças, né? Das quatro primeiras peças Que vocês vão ver aqui Informações atrás Duro que vai ser difícil mostrar aqui, porque o pôster é muito grande E a câmera tá... Mas eu vou dar um jeito aqui, peraí Olha aí galera Isso é muito grande, tá? Dá pra botar na parede e mandar emoldurar isso aqui Vai ficar bonito demais, hein? Legal Deixei o pôster ali de fundo Agora deixa eu mostrar rapidinho aqui também O material que vem com cada fascículo que você compra Por exemplo, o primeiro fascículo de todos é o Naruto Você vai comprar o Naruto, ele vai vir com mais um encarte Que ele mostra um pouco da história do Naruto e tal Os amigos dele, inimigos E também vem pôster, tá? Cada fascículo desse vem um pôster menor Pra você tirar, pregar na parede Emoldurar, enfim Fazer o que você quiser Eu achei muito legal esse negócio de vir pôster Porque muita gente gosta Eu gosto muito de pôster Então isso é legal Então vamos lá Eu vou abrir todos eles, galera Como é um processo meio complicado Porque é uma embalagem plástica Não dá pra abrir com a mão Precisa desse garoto aqui Eu vou abrir tudo e volto já com tudo aberto Segurei Bom galera, voltando então aqui Tirei todo mundo dos blisters Dos plásticos e tal E uma coisa que eu reparei É que eles são um pouco menores que os SH Figuarts Às vezes você tá aí assistindo Tá acostumado com a escala, né? O tamanho do SH Figuarts Eles são um pouco menores Então não dá pra deixar junto Infelizmente, né? Fica meio desproporcional Então é uma coleção que você tem que deixar separada dos SH Figuarts Mas ainda assim é uma coleção muito bonitinha São estátuas, como eu disse Você compra cada um individualmente nas bancas Ou faz assinatura pelo site da D'Agostini Tanto faz Eu vou mostrar um por um agora individualmente aqui Em detalhes Pra gente ver a questão de pintura e tal Vamos lá Vou começar pelo Naruto Porque ele é o primeiro A gente pode ver bem de pertinho o Naruto Galera E a gente vê vários probleminhas na pintura Eu sei que é um tamanho bem pequeno e tal Mas a gente tem peças menores Que tem uma pintura um pouco melhor Então Eu vou tirar um pouco de ponto No caso das pinturas aqui Da pintura que realmente Dá pra perceber bastante Que tem falha, né? Mas no rosto E na parte que tem pele Porque na roupa nem tanto Ó Eles vêm com base Escrito cada um com o seu nome Bonitinho, tá? É legal Uma estatueta Que você não pode nem trocar peças, tá? É 100% travada Pra deixar na sua coleção aí Pra quem não gosta de fazer poses É uma excelente opção, né galera? Vamos mostrar outro então agora Ó, ali tem uma espada, né? A gente tem que colocar Essa espada Ela vem separada Eu já coloquei, né? Ele tem um buraquinho na mão Encaixou Belezinha A base é a mesma coisa que o Naruto Escreto o nome dele E aí detalhes da peça, né? Vamos ver Vamos dar uma olhadinha Mais de perto na pintura aqui Ó, a gente tá olhando bem de perto Agora o Sasuke E a gente tem a pintura também Com uns probleminhas Tá? Mas é pouca coisa Menos até que o Naruto Tá? Ele tá um pouquinho mais bem acabado Que o Naruto Mas ainda tem umas rebarbas Algumas coisinhas assim Mas que No fim das contas É, você deixando todos eles expostos Lado a lado Fica bem legal, tá? Não vai te atrapalhar tanto isso Quero mostrar isso pra vocês, né? Que não é um negócio perfeito É só, mas ele é bonitinho sim Só tem essas diferenças na pintura Legal Vamos pra outra então, galera Sasuke visto Vamos pro Kakashi Kakashi também tem a base Tá? Com o nominha dele Bonitinho ali, né? Vocês podem tirar da base Se quiser Mas ele não vai parar de pé Tem que manter na base Pose de Jutsu também, né? Ele tem uma pintura aqui Bem legal Vamos olhar de perto Pra ver se tá legal mesmo Ó, olhando bem de perto O Kakashi A gente vê que também Tem probleminhas na pintura Tá? No cabelo Cheio de ponta esquisita É acabamento É coisa de acabamento mesmo Então é um negócio bem simples mesmo Essas peças aqui Não é de grande produção Não, mas como eu venho falando Enquanto eu tava mostrando os outros dois São bonitinhos pra deixar junto Na coleção e tal É uma coleção que tem 60 peças Então vai ficar bonito Se chegar a completar, né? Imagina 60 personagens do Naruto Tipo o Ben Lado a lado Fica bem legal Essas são só as 4 primeiras, galera Bom, vamos pra Sakura agora Pra gente poder finalizar Primeiro eu vou mostrar um pouquinho de longe Ela é bonitinha Vendo de longe assim, né? Dando uma olhadinha nela de longe Tá bem legal a pintura O rosto tá muito bonito A pose é a mais legal daqui Base também com o nome dela Bem magrinha Bonitinha mesmo Agora vamos olhar de perto Pra ver a pintura Ó, também tem alguns errinhos no cabelo Na roupa não A roupa tá ok Tá bonitinho O rosto tá bonito também Não tem problemas Pelo menos não graves, né? É mais a questão de algumas pontas aqui Como no cabelo, né? Que a gente pode perceber Mas ela é a mais bem feita dos 4 Ela e o Sasuke Mas ela tá bem melhor mesmo Vamos ver como é que fica a qualidade dos outros 56 Que ainda faltam sair, né galera? A coleção vai longe Mas é uma coleção que eu acho que vale a pena É muito bonitinho Pra deixar nada lá Pra você que curte anime Pra você que curte o Naruto Vai ser uma coleção bem legal Que vai tá saindo nas bancas aí E vamos ver Eu não sei quantos mais eu vou conseguir Vou tentar pra mostrar pra vocês Afinal não é tão caro assim Dá pra deixar uma coleção bem legal aí De anime acessível pra todo mundo Beleza galera? Então minha nota pra eles vai ser 8 Tá? Pros 4 Porque tem probleminhas na qualidade da pintura Mas ainda assim uma nota alta O suficiente pra recomendar pra todo mundo aí Fã de Naruto Show? Gostaram de ver aqui os 4 primeiros personagens do Naruto Da coleção do planeta de Agostini? Se gostou dá um joinha aí Curte, compartilha, pode comentar E até os próximos reviews galera Abração, fui! Tchau! 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 Obrigado.